Até sexta-feira, alunos que estão entrando na PUC têm uma agenda cheia de compromissos. Aos poucos, eles vão descobrindo o ambiente universitário. O reitor Rubir Amado percorreu seis locais da universidade para dar as boas-vindas aos calouros. Mas a primeira visita foi feita aos novos alunos da área 1, onde ele fez a tradicional acolhida. Eles se sintam abraçados, acolhidos, bem recebidos pela universidade. Depois do reitor, foi a vez do pró-reitor de comunicação e diretor-geral da PUC-TV, professor Eduardo Rodrigues, também dar as boas-vindas aos calouros. Durante o encontro com os acadêmicos, ele falou sobre os processos de avaliação de SENTE e os principais aspectos referentes ao manual do aluno. Aqui vocês verão um pouco como é a estrutura, de forma bastante resumida, a estrutura administrativa da universidade. Esse é o momento em que chegam 5 mil novos alunos. Portanto, um quinto da comunidade que se renova, que chega nova, em que tudo é novo para os que chegam. E claro que tem alguns milhares também que estão partindo, estão se formando. A eles a gente faz o acompanhamento da despedida, da colação de grau, de todo o desejo de realização depois na profissão. Há os que chegam, em primeiro lugar, acima de tudo, o espírito de acolhida, de incentivo, de que se sintam bem recebidos. Então isso é muito decisivo. Por um lado, o incentivo, porque terão que fazer uma travessia de anos, que se sintam encorajados e com a nossa presença os ajudando, os apoiando. E por outro, informá-los, para que eles possam bem se situar na vida da universidade. Na chegada, eles foram recebidos com sorrisos e presenteados com uma bíblia. Também foi entregue uma pasta contendo o manual do aluno, material explicativo e o mapa das áreas e dos campings da PUC. Mas a ansiedade era visível em cada rosto. O Alisson veio da cidade de Vicentinópolis, interior do estado, para realizar o sonho de cursar o ensino superior. A expectativa é muito grande. A escola, sem dúvida, porque analisando, você realmente vê que é uma das melhores faculdades, não só daqui, mas de todo o centro-oeste. E a expectativa é a melhor possível, iniciando mais uma caminhada. Espero que dê tudo certo.